Depois eu vou lá fazer o merchan. Segura de pé todo mundo, capricha! Certa vez uma caneta foi passear lá no sertão E comprou-se com uma enxada fazendo uma plantação A enxada muito humilde foi lhe fazer saudação Mas a caneta soberana não quis pegar na sua mão E ainda por desaforo lhe passou uma repreensão Disse a caneta pra enxada não vem perto de mim não Você está suja de terra, de terra suja do chão Sabe com quem está falando, veja a sua posição E não se esqueça a distância da nossa separação Eu sou a caneta dourada que escreve nos cabelhão Eu escrevo pros governos além da constituição Escrevi um papel de linho pros ricaço e pros barrão Só andou na mão dos mestres dos homens de posição Cadê o barulhão? A enxada respondeu, de fato eu vi por o chão Pra poder dar-se com ele e decidir o seu patrão Eu vim como no primeiro, passe no tempo de Adão Se não fosse o meu sustento, ninguém tinha a instrução Vai te dar neto orgulhosa, vergonhada liberação A voal da nobreza não passar de pretensão Você diz que escreve tudo, tem uma coisa aqui não É a palavra bonita que se chama educação Muito!